Ele cortou o mato da sua roça, ele plantou batatas, ele catou coquinho, agora ele diz que ele é o jeca cheirosinho. Quando ele passa, ela sente o cheirinho, ele vem trazer autógrafos para vocês. Ele dá um carimbinho e diz que é perfume francês, ele saiu do campo, foi para a cidade e viu os carros soltarem fumaça. Ele disse que desgraça e chorou baixinho e disse assim ninguém vai sentir o meu cheirinho. Olha o chorinho do jeca cheirosinho, por causa da fumaça dos carros, ninguém vai sentir o seu cheirinho. Ele foi na igreja rizar para salvar a cidade da poluição, para o seu cheiro espalhar e fazer sentir a população. Jeca cheirosinho, já foi campeão, não pensa que ele é um coitado, ele é o maior colecionador de perfume importado. Jeca cheirosinho, jeca cheirosinho, jeca cheirosinho, você precisa conhecer, ele é uma pessoa boa e vai trazer um perfume para você. Jeca cheirosinho, jeca cheirosinho, as mulheres chegam perto, para sentirem o seu cheirinho, não resistem, fazem um carinho. Ele cortou o mato da sua roça, ele plantou batatas, ele catou coquinho, agora ele diz que ele é o jeca cheirosinho. Agora ele diz que ele é o jeca cheirosinho.